Bom dia galera, o Luiz vai colher a primeira pitaia aqui do pézinho de pitaia que a gente tem aqui em casa. Ele vai colher a primeira fruta. Eu vou buscar uma faca, porque eles têm que tirar a faca. Você vai colher a sua primeira fruta, Lu? A primeira pitaia. Tem um ano e meio esse pé, né? É, quase um ano e meio. A primeira pitaia. Eita, a flor. Ali tem um pé de cereja, tem cereja. Olha, a primeira. Ah, mas essa faca aí não vai dar para você abrir ela. Eu queria que você abrisse para nós ver como é que está por dentro. Depois eu abri lá, né? A faca está suja. Olha um monte de fruta saiu aí, ó. Bingo tudo, ó. É, nós mesmo polinizou, né? A mais frutinha nova. Deu aqui, o que? Uns 20 flor, né? Nesse pé. Aí você também deu umas. A branca, tá saindo uma. Aquela é da branca, a última. Aquele lá é da branca. Essa é da vermelha. A branca não tem fim na filha. Ah, essa é... A safrão. Olha a nossa hora aí para o Nobis. Aqui é cereja. Olha o tamanho do pezinho de cereja, a grande cereja, ó. Essa é a cereja brasileira. Olha lá, uma pretinha lá em cima, Lu. Olha o tamanho do pezinho, ó. Hum, dá essa pretinha aí. Essa é a cereja. Eu quero é pretinha. Olha, o pegando está lá. Lá deve ter bastante também. Não, vamos lá abrir a pitaya. A primeira cereja. A primeira cereja. O pezinho, ó. É boa, hein? Vamos lá abrir a pitaya. Olha, essa aqui é a erva-cidreira verdadeira. Ó, é docinha, deixa eu ver aqui. Vamos lá abrir a pitaya. Vamos lá abrir a pitaya para ver. Vamos lá. Vamos lá. O Luiz foi pegar a faca lá. Eu vou mostrar pra vocês, galera, o alho poró dele, o alho caissara, sei lá como que... A gente vai lá caissara aqui. A gente colheu hoje. Aí colocamos pra secar, ó. Olha, cada cabeça, olha cada dente, gente. Não sei se dá pra vocês verem direito. Olha esse pé. Ele colheu hoje. Ô, Lu! O homem tá demorando. Ô, Lu! Tô mostrando pro povo o alho poró. Esse é o alho poró que eu fui plantar. Alho caissara, né? É, esse é o caissara. Foi plantado na sexta-feira santa e eu tô com ele agora. É, nós mostrou plantando, né? É esse que ele foi mostrado, o vídeo plantando ele. Tava mostrando pra galera. Você acabou de escolher, nem deu pra filmar. Você não me chamou? E agora a pitaia. Aê, então vamos ver a prova dos 30, vai. Eu comprei pela pitaia roxa. Agora vamos ver agora. Vermelha. Sim, é aquela vermelha mesmo. Vamos ver. Ah, será que... Se for da branca, eu tô enrolado. Dinheiro jogado fora. Jogado fora não, que ela também tem valor. Olha aí. Olha. Ah! Olha. A primeira pitaia. Que pitaia, hein? Olha. Olha. Já deu mais de 20 já. E eu tenho 150 mudas dessa pitaia. É, a gente fez 150 mudas dessa daqui. Vou fazer muda dela. Vou mostrar ali pro povo. Galera, fecha ela aí. Olha aqui, ó. Ah, nem creio, hein? Aqui, nós fizemos... Essa é mais nova. A gente fez 150 mudas. Todas as mudas dessa pitaia. Olha. Foi aqui, ó. Já pronto pra ir pro campo, ó. Isso aqui é a moringa. Esse aqui é o abacate, manteiga. Aqui é tudo muda, ó. Que eu fiz, ó. Olha, a gente tem 150 mudas. Tá tudo raizado já, ó. Tudo brotando. E a gente não vai conseguir ir pro Paraná, que a gente ia levar um pouco pro sítio do meu cunhado lá, do Zé Neto, né? É, agora não vai ter como levar. Só se ele vir aqui e buscar umas mudas pra ele levar, né? É. Eu vou ter um lugar pra plantar. Mas não vai dar, o carro dele vai cheio. Mas quem interessar nessas mudas aqui, eu tenho, dá boa. Olha, é dessa aqui. Ó, o pé lá, a matriz é lá, ó. O pé lá, ó. É isso aí, galera. Tá bom? Gente, dá uma ajudinha aí no canal, né, Luque? Nós até paramos de gravar um pouco, né? Dá ajuda no meu canal. Meu canal tá meio parado, hein? Inscreva no meu canal, dá aquele like, compartilha com os amigos. Falou, galera. Tchau, galera.